Fala galera, estamos hoje aqui com ela, Joelma, uma honra, e ela ensinou a coreografia linda pra gente. E aí, curtiu, Joelma? Curti demais, essa galera é massa, gente. Amei, obrigada pelo convite, tá? Ó, vou dar uma dica, né? Compra... Tem que usar isso aqui, joelheira, senão o joelho, ó... E hoje a gente não termina com Fit Dance. Hoje é... Fit Dance! Uh! Fit Dance. Tá vendo esse dedinho aqui? Ele não é a nós, não! Simbora! Tá usando esse rostinho delicado, é dona de um coração de fera. Graças ao dedo podre do passado, hoje esse dedinho pra escolher não erra. E se você tá comigo, não se atreva em me fazer chorar. Eu não vou poupar castigo, eu tenho muito amor pra dar. Minha vida, meu quarto, minha cama, vai ser seu lugar. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. É só você chegar com carinho direitinho, tá dando essa fera com jeitinho. Me ganhou. Me ganhou. É só você chegar com carinho direitinho, tá dando essa fera com jeitinho. Me ganhou. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. Amor, amor. Tá vendo esse rostinho delicado? É dona de um coração de fera. Graças ao dedo podre do passado, hoje esse dedinho pra escolher não erra. E se você tá comigo, não se atreve em me fazer chorar. Eu não vou poupar castigo, eu tenho muito amor pra dar. Minha vida, meu quarto, minha cama, vai ser seu lugar. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. É só você chegar com carinho direitinho, tá dando essa fera com jeitinho. Me ganhou. É só você chegar com carinho direitinho, tá dando essa fera com jeitinho. Me ganhou. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor, amor, amor. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou o amor. É só você chegar com carinho direitinho, tá dando essa fera com jeitinho. Me ganhou.